O advogado de defesa do consumidor alerta para alguns cuidados na hora de alugar uma residência ou casas de veraneio e sugere uma vistoria detalhada em banheiros, quartos e lugares onde a intimidade do morador fica mais exposta. As câmeras, elas se refletem com a luminosidade, né? Então é interessante, naqueles pontos estratégicos, banheiro, quarto, onde há a maior intimidade das pessoas, que você pegue a lâmpada do seu celular, acenda a lâmpada do seu celular e você faça o quê? Você chegue perto daqueles locais escuros, onde você vê que pode ser instalada uma lâmpada, uma câmera e verifique se há algum reflexo. Quando câmeras são instaladas sem o consentimento do inquilino, a responsabilidade pode ser atribuída tanto ao dono do imóvel quanto ao intermediário que fez a locação, ou até mesmo ao inquilino anterior. Principalmente aí nessas locações de veraneio, ou temporada, o Airbnb, então nesse caso a pessoa vai lá, usa de má fé, instala uma câmera e hoje as câmeras estão cada vez menores. Nós temos câmeras hoje de todos os formatos, seja de tomada, caneta, lâmpada, microcâmeras de transmissão real. Na última sexta-feira, Francismar Fernandes da Silva, de 36 anos, foi preso preventivamente por registrar cenas de nudez de crianças e adolescentes. O caso ocorreu na cidade de Anápolis. Na residência do suspeito, a polícia apreendeu vários dispositivos eletrônicos que vão ser periciados. As imagens que a gente conseguiu recuperar nesse primeiro momento, ali já no início, mostra ele ajustando a câmera, né, bem de frente, dentro do banheiro da família, então não havia dúvida de que ele sabia daquela câmera, de que ele manuseava, que ele instalou, né, e que ele estava ali manuseando ela no momento que ele foi flagrado pelo adolescente. O equipamento ficou duas semanas instalado em uma tomada no banheiro da casa. Segundo a polícia, o aparelho transmitia em tempo real as imagens captadas e ainda armazenava os arquivos de vídeos e fotos. A câmera foi descoberta por uma adolescente de 16 anos. Ela a desconfiou ao ver o homem dentro do banheiro da residência. Ele entrou sem a autorização dos inquilinos, pensando que a casa estivesse vazia. Mas naquele dia, a jovem não tinha ido à escola. Ao ser flagrado, o suspeito ficou nervoso, deu uma desculpa e saiu rapidamente. Ele imprensou a mão na porta e falou sem um pouco de desculpa, pensei que não tinha ninguém na casa. Viu o mal, o sistema que caiu, ele só encaixou e desceu rapidão. Todo nervoso e desceu. Aí eu peguei e fui olhar o que tinha atrás da porta. Aí eu peguei, tirei a capinha da tomada e liguei para minha mãe. Ela estava muito assustada, quanto é que agora ela ficou com medo, né? A gente ficou muito preocupada com essa situação. A polícia foi acionada pelo pai da adolescente. Cheguei lá, a câmera estava lá certinha dentro da tomada, ligada, luz acesa. Se ele foi capaz de instalar uma câmera escondida para observar e registrar imagens pornográficas de uma família que ele conhecia, que ele tinha amizade, é bem razoável supor que ele possa ter feito isso com outras pessoas. Em nota, a defesa de Francis Mar disse que está empenhada em cooperar com as investigações. Quem instala câmeras sem autorização pode ser condenado a pagar indenizações. Ela pode pedir a rescisão do contrato, que seja devolvido aquilo que ela gastou. Ela pode pedir a indenização das perdas e danos. E ela pode também ir dos danos morais que aquilo causou. E quem responde por esses danos? Ali depende. Pode ser, por exemplo, se tiver uma intermediação imobiliária. Nada impede que a imobiliária em si responda de forma solidária, ou seja, junto com o proprietário do imóvel. Então, os danos podem estender, porque o Código de Defesa do Consumidor é claro, quando fala que todos aqueles que participam do dano, eles devem repará-lo. Então, nesse caso aí, são todos os envolvidos. Então, vamos lá.